Nós é psico, nós sempre tá caçando Alguma xerequinha pra nós passar o cano Nós é psico, nós sempre tá caçando Alguma xerequinha pra nós passar o cano O nosso bonde tá tacando Ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai da picorre Volando ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai da picorre Volando ela vai de 4, ela vai da picorre Tipo, tipo o Mike, tá isso só socando Cês pensam que eu tava morto? Tô não, eu tô de volta Solta a pancada, porra Nós é psico, nós sempre tá caçando Alguma xerequinha pra nós passar o cano Nós é psico, nós sempre tá caçando Alguma xerequinha pra nós passar o cano O nosso bonde tá tacando Ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai da picorre Volando ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai da picorre Vai de 4, ela vai de lado, ela vai da picorre Tipo, tipo o Mike, tá isso só socando Solta a pancada, nós tá tipo o Mike, tá isso só soca Tipo o Mike, tá isso só soca Solta a pancada, nós tá tipo o Mike, tá isso só soca Canal Funk Canal Funk Tchau 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 Tchau